Como que vocês fazem a terraplanagem? A gente era... Ué, no braço, irmão? No braço? Caralho. Aqui, ó, dá uma olhada, ó, vem cá. Vamos por esse pico aqui, você quer remover? Eu queria remover o pico. Ó. Caralho. Dog, quanto tempo você demorou pra fazer aquela casa? Umas 15 horinhas. Eu acho que eu vou pegar minha cama e marcar já esse território já. Vou botar minha cama aqui. Por favor, é uma boa. Será que é uma boa? Só preciso de comida. Quer tomar lá buscar, que eu sou mais rápido? Não, eu queria comida, na real. Pode deixar comigo. Pô, eu quero fazer uma... Eu quero fazer uma... Espera, você tá com fome? Eu posso te matar. Uma árvore maior, mano. Você volta com bagulho cheio, né, nem mesmo? Você vai botar lá na casa. É verdade, eu posso me matar. Eu vou fazer uma árvore maior, velho. Deixa eu te matar, deixa eu te matar. Não vai matar, não vai matar. Merda. Pronto. Gente, é XP. Então eu descobri quem pegou minha XP. Cara, é meio desconfortável o Gabs de toda hora spawnar do meu quarto, tá ligado? Do nada brota um louco aí. Oi, Creeper. Ô, Gabs. Oi. Você tem que aprender os básicos do combate. Vem pra cá. Peraí que eu tô... Vamos fazer ele primeiro pegar a... Eu tô pegando minha cama, tô pegando minha cama. É, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer a casa dele. Vamos dar início, tá ligado? Ensinar pra ele o basicão do game, é isso aí, entendeu? Mas antes da casa dele, tem que ensinar a armadura, tem que ensinar a ferramenta. Será? Precisa? Eu acho que a casa é inicial, mano. Aqui, Guira. Não, eu vou só botar a cama, só pra marcar, tá ligado? Aí depois a gente vai fazendo o resto. Ah, eu peguei... Gente, eu peguei um burro. Eu acho. É, viu? Gente, eu não consigo controlar o burro que eu achei aqui. Você precisa de uma cela. Você precisa de uma cela. Ah, vocês têm cela? Tenho, várias. Eu vou te dar uma aqui, peraí. Daí. Shaq, se ligando o que eu vou fazer, se ligando o que eu vou fazer. Guinas, ele tá escondendo melhor que eu, velho. Isso não é um bom sinal pra mim. Mano, é muito legal ver o Guinas ensinando o Gabs, velho. É, porque é uma bolinha ensinar outra bolinha, né? Ah, não, eu já sei mais que você. Ué, você é pica, você é o mestre. É, pega no meu aí, ô, você é ruela. Porque eu sei mais que você, tá bom? Que encasso feliz. My name is Guinas e I am the most minecraft of the world, professor... Most minecraft of the world. Professor Pedrinho me deu uma estrela. Mas ele é adorada. Porque eu dei uma maçã pra ele. Ele escreveu na minha prova, beijinhos alunos. Ó, mas falando sério, eu nunca vi ninguém dar uma maçã pro professor, mano. De onde tiraram isso? Eu oficialmente batizo este lugar como Casa do Gabs. Ah, você pode testar? Não, não vou matar ele. Mano, pera aí que daqui a pouquinho eu tô indo ver a sua casa aí e eu não espero nada. Então, vamos ver. Ah, aqui, ó, ô Gabs. Toma aí, ó. Gabs. Gabs? Desculpa, eu tava escrevendo na placa. Pega aí. Ah, valeu, mano, abre aí. Por que você jogou alface lá embaixo? Ah, essa é a cela. É minha vaga de carro. Ah. É uma mensagem que você vai ter que pensar um pouco pra entender, Guinas. Pra aprender, você já sabe o início do game? Como faz o início do game, Anan? É, sei. Primeiramente, pare de se matar, certo? Eu não quero me matar, eu quero pegar o meu primeiro burro. Meu Deus. Quero que eu sento na janela. Você nem tem carro na casa ainda. Não, 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 não. Ó, sobe nele. Sobe nele com a... Sem nada na mão. Tá. Agora ele vai ficar te expulsando. Você vai ficando em cima dele até saiam os coraçãozinhos, vai. Tá. Ele tá saindo ódio. Tá saindo puro ódio. Mas você não tinha conseguido um burro? Tinha, mas foi esse burro aqui. Aí, pronto. Agora sai dele, aperta shift, eu acho que é pra você. Ah, eu acho que era esse burro aqui, ó. Agora bota a cela nele e agora você sobe nele. Ok. Mano, eu tô me sentindo o Jazz Ghost aqui, velho. Ah, perfeito. Ok. Agora sobe nele. Pronto. Ah, já já é, mano. Tá lá. Ai, que bonitinho. Eu dei um burro, cara. Eu dei um gui nas dois. Eu vou precisar de um lugar pra emprestá-lo por enquanto, mano. Alguém pode manter o burro aqui, velho? Ô, tem a casa do Solzones, eu vou falar. Solzones, ah. Solzones, eu vou botar meu burro no seu sofá, tá? Cara, se o meu cachorro não matar ele, beleza. Então tá tranquilo, então tá tranquilo. Ó, Solzones. Tem que, tem que prender ele em algum lugar, ou? Não. Gostou? Eu sou o Jazz Ghost novo, eu sou o Jazz Ghost do século XXI, mano. Tá, então eu vou deixar... Mas ele não foge não, né? Ele tá deslizandinho aqui, velho. Olha que bonitinho, velho. Que fofo, mano. Pera aí. Deixa eu... Ai. Vai tomar dano aqui, velho. Se liga. Não tomou aqui, milagre. Tá, como é que eu saio? Eu quero sair! Tá pra cozinhar o burro? Você percebeu, Gabs, que anoiteceu, né? Percebi. Mas você percebeu que tá claro aqui dentro, não é verdade? Então, você instalou uma iluminação dinâmica aqui? Gabs, por apenas 10 esmeraldas, eu vou adicionar na sua casa aí a Solzones Energy Solar Company, que é a nossa primeira companhia de energia solar sustentável do servidor do Vale do Retorno. Então, 10 esmeraldas na minha mão, faço um sistema desse na sua casa. Pode ser isso aqui? Não. Isso aqui. Isso é uma esmeralda? Quase. Se você olhar torto, parece uma esmeralda. Isso aqui, ó. Tem isso aqui também, ó. Isso aqui é bom. 11. 11. Na mão. Na mão, irmão. Tá, ó, eu posso aceitar tudo isso e daí só vai faltar 10 esmeraldas. Tá. Tá, então segura pra mim, então guarda pra mim aí, ó. Pronto. Você tá fomentando, perra, velho. Peraí, gente, rapidão, rapidão. Vem cá, Gabs, rapidinho. Fica aí, fica aí, rapidinho. Ele tá falando igual o Pedro, velho. Fica aí, fica aí. Ó, Gabs. Ele tá falando igual o Pedro. Tu vai receber uma dessa aqui. Ah, vai ficar devendo, entendeu? Mas vai lá, entrega lá, entrega. Renan, oi. Eu matei o Enderman. Achei aqui um cristal, aqui, ó. É. O Enderman. Meu burro tá na mesa ali. Calma aí, desculpa. Mal educado, mal educado, mal educado, mal educado, mal educado. O bicho girando, velho. Eu vou espirar a mesa de novo daqui a pouco. Eu matei o Enderman. Toma o cristal. Qual é, mano? Eu vou jogar no pincão. Vamos lá pra sua casa. Vem cá. Vamos lá pra sua casa. Vamos, gostoso, delícia. Eu consigo comer o mato? Consegue. Vai, tenta. O Gabs morreu nesse meio tempo. Não, né, mo... Ah, foi o esqueleto. Achei que tinha sido o Guinness. O Guinness é do meu lado. Achei que tinha sido ele, mano. Eu nem vi o esqueleto, velho. O Guinness é magro, mas não tanto, man. O que que rolou aí? Pega de novo, pô. Cadê meu burro? Ô, Solzão, isso daí você finge que nada aconteceu. Eu coloquei ele aí. Ah, entendi. Cadê? Cadê meu... Ah, o Gabi foi perado. Agora é... Ah, o quê? Você vai enforcar meu burro, cara? Tira daqui, tira daqui. Não! Ah, mano, que do céu, velho. Boa, tá indo. Meu Deus, o Gabi foi morrer. Não consigo tirar, mano. Caraca, tá bugado até no menu. Acorda você no pescoço do bicho aqui, velho. Não consigo tirar. Como que você fez isso, ô, dog? É uma pergunta bem singela, na verdade. Como o caralho você fez isso aqui? Ah, você tirou os blocos e botou de novo. Não, não, por que não? Olha aqui o que eu fiz, ó. Caralho, como que faz isso? Ó, Gabi. Sai dele rapidinho, sai dele rapidinho. Ó, eu clico aqui, ó. A corda joga lá pra baixo. Aí eu tenho que pegar a corda. Ó, trazer o burro aí pra baixo, subir a escada, ó. Dá a volta e por aí, cara. Deixa eu sair, mano. Aí tá aí, ó. O burro voador. O burro voador. Deixa aí, por favor, Sousa. Deixa aí, velho. Deixa ele aí de boa, mano. Mano, ninguém tem um burro voador no porão, cara. Ninguém, velho. No início do mine, você precisa de madeira, tá? Pelo menos é onde eu começo. Eu não sei os outros. Vem cá. O pessoal começa na terra, geralmente. Chegaram aqui, até pode levar uma água aqui. Agora vai. Eu não vou pegar nada, tá? Vou deixar você pegue. Pegue umas madeiras aí. Tanto faz qual madeira. Onde é que vocês estão, velho? A gente tá aqui. Mas eu não tenho nada pra ajudar aqui. Relaxa, não precisa. Quantas madeiras eu pego? Uma árvore inteira. Cara, eu tô vendo o cuzão do Crash aqui, né? Eu tô no F5. Não, não joga no F5, não. É porque eu gosto de jogar pra ver o modelinho. Então, é aí que a gente começa a aprender. Como que você vai aconselar? Começa a pensar. Ah, tá, tá, tá. Ok. É isso, porra. Aí, cara. Bado, bado. Você poderia ter feito isso com terra, que aí você tiraria mais rápido. Mas é isso aí. O início é esse não. Não, você tem spawn sem querer na cama do Gabs. Tô aqui, tô aqui. Tô usando isso. Tati, eu agora sou o tutor. O mini tutor. Atrás, atrás. Caralho, é verdade, né? O que eu tô pensando? Eu vou ter que quebrar de novo esses troncos aqui, né? Uhum. Mas é normal. Normal. Início de game, início de game é merda. Você vai fazer o quê? Você vai apertar E, que é o secretário. Tá? Ok. Ah, e agora você vai pegar quatro dessas madeiras brutas que você tem. Não, na verdade, você... Ué, pega a madeira bruta que você tem e joga na crafting. É uma telinha com quatro quadradinhos que você tem aí do lado do seu bonequinho. Nossa, peguei muda de carvalho naquele vídeo. Aí você vai fazer madeira processada. Se você apertar... É, se você apertar shift e pressionar nessa... Nessa madeira processada, você já pega tudo de uma vez. Então, é... Eu consigo colocar três troncos de carvalho em cada e ele gera três madeiras de carvalho. Não, 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 não. Você só deixa... Tipo assim, você vai pegar todas... Você vai pegar todas as suas madeiras brutas, deixar no mesmo quadradinho e colocar naquele... E um desses quatro do crafting. Só em um. Ah, não... Nossa, eu tava vendo o bagulho errado. É, obrigado. Pegar todas as madeiras e colocar em um quadrado. Tábua de carvalho, deu. Deve ser... É isso? Tábua? Eu não sei como é que tá em português. É tábua, é tábua. Deve ser. Tá, pega isso. Agora você pressiona shift e clica na tábua. Vai... Todas elas vão virar. Quando você quer que tudo vire ou tudo vai pra algum lugar, você pressiona shift e clica. Tá, beleza. Perfeito. Tá. Agora... É... Você tá com um monte... Tá com quantas madeiras processadas? Tô com... Quarenta e oito. Tô com quarenta e oito. Você vai pegar quatro delas. Na verdade, pega elas todas. Pega tudo dela. Tá? E aí, lá naquele... Naquele negocinho de crafting, você clica... Vai pra um deles e clica o botão direito. Quando você clica o botão direito, você vai colocar uma madeira só no crafting. Tá? Ah, tá, tá. Isso. Aí você coloca uma em cada e aí vai ter uma crafting table. Uma mesa de trabalho. Pega a mesa de trabalho. Pera aí, deixa eu... Ok, peguei. Tá. Nice. Agora bota aí no chão. Nice. Agora, ó... Ainda no seu inventário. Faz a mesma coisa que você fez no crafting table, só que agora com... Só duas madeiras. Uma em cima e uma embaixo. Uma só de cada. Isso. Eu gerei quatro palitos de dente. Isso. Pega os quatro palitos de dente. Pegou, né? Como é que aumentou o fobio? Show. Agora você vai clicar na sua crafting table aí. Você vai sair do seu inventário. Clica na crafting. Ok. Você vai colocar... Ô, Lorenzo Carpheus, é nóis. Você consegue imaginar esse crafting aí como se fosse uma calculadora? Tipo assim, o botão lá de baixo é um, dois, três, depois quatro, cinco, seis, depois sete, oito, nove. Da esquerda pra direita? Isso. É igual o seu teclado numérico no PC. Um é na esquerda embaixo, dois, três, ok? Você vai colocar um palito no dois e cinco. Tá? E aí você vai colocar madeira normal, madeira processada, sete, oito, nove. Ok. Você fez o quê? Eu fiz uma picareta. Tá, beleza. A gente se entendeu então. Beleza. Você vai fazer uma picareta, você vai colocar também, de novo, os palitos no dois e cinco. Dois e cinco? E você vai colocar madeira processada no... Quatro, sete, oito. Quatro, sete, oito. Tá, eu fiz o machado. Pra alterar o fobio em campo visual, mas onde é que tá isso aí, chatinho? Pega esses dois aí. Ah, aqui! Esses dois aí são os dois que eu mais gosto de começar, sabe? Não sei. Vou botar aqui. Machado e picareta de madeira, tá. Isso. Ah, vou te ensinar agora o básico de combate. Nossa, tá meio agonia, peraí. Pega o machado. Beleza. Tá, oitenta. Me bate. Tá, você viu que tem tipo uma espadinha que vai aparecer depois, né? Quando você bate alguém. Bate de novo. Aparece uma espadinha embaixo. Sim, que ela carrega. Aham. Tá. Agora, quando você... Você vai... Fica pulando. Vou tirar um bagulho legal. Quando você estiver na queda do seu pulo, me bate. Você vai ver umas estrelinhas. Isso aí é o crítico. Você dá um crítico quando você quiser bater assim no bicho. Entendeu? É só você cair e quando na queda você bate. Entendeu? Sempre faz isso. Tá, agora para porque o machado tira a defesa. Tá. Tá, beleza. Gabs, vamos começar com um negócio importantíssimo pra você. Você, nesse exato momento, é a presa mais... Atrás de você, Renan. Atrás de você. Relaxa, ele tá atrás do Guinness. O Guinness mata ele. Agora é o seguinte. Você é a presa mais fácil desse servidor. O que você precisa? Você precisa de armadura. E você precisa, no mínimo, de uma armadura de ferro. Tá, então... Então vem cá. A primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer uma fornalha, que eu vou te explicar agora sobre minérios. Você tem oito pedras aí no seu inventário? Eu tenho três pólvoras. Não, pedras. Mesmo se tiver, você vai buscar pedra. Esquece isso, Renan. Vamos escutar o básico do básico. Acha umas pedras aí. Vai buscar uma pedra aí, Gabs. Tá, já achei umas pedras aqui. Eu... Qual a melhor maneira de você minerar pedra? Machado ou picareta? Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi se ele fez o mesmo. O balanço do básico com o Gabs. Na vida real, você acha que o machado ia atirar pedra? Olha, pra ser sincero, tem um cara no TikTok que ele faz... Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Tá, ok, ok. A pergunta do Gabs não é tão ruim assim. Faz sentido. Não, mas eu nem pensei nesse cara, eu só fui burro mesmo. É... Ó, antes de você continuar, pare, vai lá na sua crafting table, pega dois palitos, coloca no 2,5 de novo. Calma aí. Tá, dois palitos. Ainda bem, porque eu só tenho dois palitos. É, 2,5. E agora pedra no 7,89. Você vai fazer uma outra picareta agora. Você vai evoluindo, entendeu? Pedra no 7,89, tá. Aquis. Eu, eu, na verdade... Tá. Eu posso fazer o machado, vou fazer a picareta no caso, tá. Saquei. Então eu posso fazer o machado de ferro, então? Isso é pedra. Não, não. Mas você pode fazer o machado de ferro. Não, não faz. Não, não, não. A pergunta dele foi se ele pode. Você pode, mas não é o seu objetivo agora. Galo, o seu objetivo, primeiro, antes de qualquer coisa, é armadura, tá? Ok. Fernando. Oi. Olha aqui do lado. Tem umas árvores que nasceram literalmente em cima de pedra. Aqui, ó. Sim. Olha que louco. Sim. Olha que coisa. Então, Gabs, a primeira coisa que você vai fazer, ó. Faz o... Pegou oito pedra já? Eu tô com três pedregulhos. Deixa eu pegar mais aqui. Então pega mais aqui. Eu fiquei cansado dos omissos. Vai. Nossa, rapidinho pra fazer com isso aqui, né? Pegou seringa pra ajudar. Água. Quanto melhor a qualidade da picareta ou da ferramenta, mais rápido você vai tirar o... Pronto. Peguei. Tá, agora faz aí a fornalha. Tá melhor? Vamos ver se você sabe como é que faz. Fornalha, no caso? É. Como que você imagina que é uma fornalha? Dica, você só vai utilizar pedregulho. Pera. Isso aí que você está fazendo agora é uma das coisas mais legais do Minecraft, que é você adivinhar qual que é o craft. Acertei aí, ó. Aí, ó, viu? Boa. Ah, isso. Agora você vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Nessa fornalha, você precisa, obviamente, de um agente de combustão. Esse agente de combustão mais comum é carvão. Se você não tiver carvão, você pode quebrar um galho com madeira, tá? Como que você vai arranjar carvão? Vem cá. Tem um bloco que você encontra. Ele é bem abundante, então a gente vai encontrar ele a qualquer momento, que é um bloco cheio de pontinhos pretos. Tá? Certo. Você vai quebrar esse... Ali, ó, ali em cima. Já achei ele, ó. Você vai lá e quebra. Pode quebrar até com picareta de madeira esse daí, tá? Picareta de madeira? Beleza. É. Isso aí pode ser com picareta de madeira. O próximo que eu vou ensinar não pode. Se você quebrar daí com picareta de madeira esse próximo que eu vou te falar, você vai perder o recurso. Você vai só quebrar o negócio, entendeu? Tá. Beleza. Pera aí que o autor pegou um aqui também. E você... Não sei se você notou, mas você ganhou experiência também fazendo isso, cara. Tem um carvãozinho aqui no chão. É. Onde mostra a sua experiência? É a barrinha verde embaixo da sua vida. Ah, tá. Aqui o seu carvão. Você deixou cair um aqui, ó. Opa, valeu. Já peguei cinco, já. Não, tá bom. Pode vir aqui. O carvão, ele rende bastante. Agora, uma coisa muito importante, Gabs. É. Depois da pedra, o melhor... O melhor componente, que é o mais durável, é o ferro. Tá? Ok. Como é que você pega ferro? Vai ser pontinhos de cor bronzeada, assim, um pontinho de cor mais marronzinha, tá? Só que qual que é o lance? Uma coisa que você tem que entender, muito importante. Se você picaretar ferro com picareta de madeira, você vai quebrar o ferro. Você tem que fazer com, no mínimo, uma picareta de pedra, tá? Tá. Então, aqui, ó. Ó, eu já vou adiantar o seu trabalho. Eu tenho aqui, ó, cinco minérios de ferro. Faz de conta que você quebrou aí um negócio, tá? Ah, sério? Você vai chegar aqui na Fordália e você precisa, antes, esquentar esse ferro pra transformar ele em um lingote, tá? Então, você vai, clica aqui com o botão direito, você vai botar o ferro em cima e o carvão embaixo e vai esperar ele aquecer. Ferro... Na verdade... Pode botar tudo. E espera. É o pedregulho e carvão? Não, 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 não. O ferro que eu te passei e o carvão. Cadê o ferro? Ah, o ferro tava no inventário, então. Tá. Beleza, agora foi. Ok, espera um pouquinho. Só aguardar. Tá. Agora eu peguei uma barra de ferro. Você percebeu que você ganhou XP, né? Eu percebi agora que você falou. Quando você pegou o ferro. Você ganha XP quando você tem isso feito aí. Ó, viu? Aí, espera vir todos os ferros aí, que eu vou te ensinar aí como fazer um capacete. Um elmo. Beleza. Quase pronto. Beleza. Assim que... Acabou o quinto agora? Acabou o quinto. Tá acabado. Agora você... Ah, tá. Tá acabado. No momento que você tiver os cinco ferros aí na sua mão, você vai ali de volta na mesa de trabalho e você desenha como você acha que é um elmo aí de ferro. Você só vai usar ferro. Ok, fiz um elmo. Boa. Agora bota aquele jeito que você aprendeu mais cedo, que é fácil de botar. Ah, o cara, eu joguei o bagulho fora também. É... Como é que abre aquele inventário? Para de jogar o elmo. Como é que é? Ah, tá. Não, é porque eu... Eu troco... Eu troco... Se você quiser trocar... Nice. Ai, pabra. Agora, Gabs. Próxima missão do Gabs lixo é procurar mais ferro para fazer o resto da armadura. Vamos fazer isso? Vamos lá. Bora. Bora. Eu e o Guinness, a gente vai estar aí só para te proteger, mas você que vai liderar. Vai. Tá. O ferro, no caso, é o... Marronzinho. É o marronzinho, então. É. É um bloco cinza com uns pontinhos marronzinhos. Provavelmente... Não. Provavelmente você vai ter que cavar aí, tá? Cavar? É. É. Oh, shit. Ó, Gabs, Gabs, Gabs. Primeira regra de ouro do Minecraft, nunca cabe reto para baixo. Você pode... Você pode cair num campo de lava ou pode cair de queda numa ravina. Se você for para cavar para baixo, faz assim primeiro, ó. Cava sempre assim de um lado e depois cava para baixo você numa mesma superfície. Aí você cava... Tá. Eu tenho que cair do meu celular, hein? Entendeu? Aí você vai cavando assim, entendeu? Que aí você... Se você achar lava, vai se achar primeiro do lado. Ó. Vem para cá. Volta, volta, volta. Então cava tipo dois buracos. Não tem preço. Cava safe de escadinha assim. Faz uma escadinha. Tá vendo isso daqui que você achou? Olha, o Gabs encontrou algo. O que será isso aqui, Gabs? É isso aqui é ferro? Não, isso aqui é uma... É um lugar para você descer mais rápido. Você precisa aplicar esse carro. Tem que ver umas predas, mano. Ó, ó. Rodrigo, tipo, a sua intenção não era cavar para baixo? Olha, você achou o lugar bem baixo. Gabs, outra coisa muito importante. Tá escuro, não tá? Tá. Você tem carvão aí? Ah, tenho. Não, tem o pó. Olha que conveniente. Você está na frente de um bloco de carvão. Uau. Que geral. Isso. Seria uma boa você pegar esse carvão. Então vamos pegar o carvão. Ok. Pegou o carvão? Excelente. Você tem madeira? Ah, tenho... Tábua de carvalho. Madeira processada. Hum, não tenho. Então você vai pegar essa tábua de carvalho e vai transformar ela em madeira processada. Tá. Faz isso agora, beleza. Agora você vai botar uma madeira processada em cima da outra. Peraí, eu tô fazendo o crafting. Na verdade, vamos... Não, não, não faz crafting. Não precisa crafting. Vamos fazer melhor. Faz os gravetos. Mas é o que eu tô falando pra ele. Não, não, não. Mas sem falar pra ele como faz, porque ele já sabe como faz agora. Tem que lembrar, entendeu? Não, eu sei fazer. Eu já peguei aqui os... Já puxei os gravetos. O Guinness é um professor ruim, né, mano? Olha isso. Rui meu ovo, cara. Ele já sabe como faz. Vai ter que ir aprendendo agora na marra. Você vai ter que aprender na marra, vai. É o vô do Luffy, cara. Peguei, peguei, peguei os gravetos. Tá, e aí? Agora você vai fazer tocha. Como é que você acha que faz tocha aí? Vou dar uma dica. Não preciso de crafting table. Ah, mexe. Batendo os gravetos? Mas não é ruim, cara. Vou ser sincero. Não é ruim, mas não é assim que faz. Ah, tá. Não, você tá falando no E, no caso, né? Isso. É fácil, é fácil. Tá, eu... Então seria pólvora e graveto. Não. Também não me... Olha, também é uma boa. Vamos dar uma outra dica para o Gabs. Quais foram os recursos... Quais foram os recursos que ele pegou? Faz de conta que você nem tem pólvora, Gabi. Nem era para você ter pólvora agora. Tá, eu já entendi, já entendi. Beleza? Ok. Tá. Eu preciso... Por que eu tenho essas terras aqui, viu? Vou guardar semelhante de trigo também, que a gente não precisa disso. Pronto, já consegui a porra da tocha aqui. Beleza. Agora é o seguinte, meu nobre. Tocha é importante por quê? Porque de noite nascem os creepers, né? Os bichos, tudo ruim. Onde tiver iluminado uma área, eles não vão nascer. Então é importantíssimo que você ilumine a sua casa. E, obviamente, os lugares por onde você passar. Por isso que é importante você botar uma tocha agora em algum lugar. Bota uma tocha aí. Olha aí. Oi. Gamer. Ok. Lembrando que uma tocha também... Presta um cigarro, mano, aqui no ícone. As tochas também servem para você se localizar. Por exemplo, se você tiver um caminho de tocha, eu passei aqui já. Era para cá. Entendeu? Sim, sim. Então, eu vou estar fazendo isso. E agora nós vamos procurar ferro, Begues. Nossa, Gabs, está escuro. Dormila para a gente. É, olha. Que bonitinho. Talvez a gente não consiga passar. Olha, Gabs, você abriu um caminho para nós. Gente, eu estou me sentindo no... Ai! O que eu estou me sentindo? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma